Não sai, sai, baby eu tô cê, tô cê, tô cê, tô cê, tô cê, tô tem como ação Sai, sai, oi mais eu tô cê, tô cê, tô cê, tô cê, tô, vem cá meu novo barro Vem com o curai, pois eu sei o meu capuchinho, pois eu confiro a fazer com o meu coração São os aleijos que eu lembro pra te ver Eu sou como um moço a soltar A vida senta a minha volta, mas vou não É uma seguida assim, eu já tenho a ter um fim O amor é meu brilhinho, a vida esqueci A vida é a vida, já não sei como é que não se nem amarei Não deixou assim, não seja uma feita Eu confesso de uma vida já, porque eu tenho outra boca E tu ficar com outra Só pra ser certinho, é a paga da minha vida Mas por mais o tempo vem vindo nas as Não deixais, não deixais Eu tenho o t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Mas não deixais, não deixais Por mais eu t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Enquanto não voltas pra mim Outres vão sofrer Enquanto não voltas pra mim Outres vão sofrer E a culpa é tua Só tua Só tua, baby A culpa é tua Só tua Pois não és que eu Eu vejo outra coisa E vou ficar com outra Só pra ser certinho E a paga da minha mente Mas por mais eu tenho o baby Tu não sais, não sais Não sais Sais Por mais eu t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço